Bom dia, filhos queridos, filhas amadas. Somos obra inacabada nas mãos de Deus. E Maria nos ajuda nessa obra. Deixar-se trabalhar por Deus. Como Agostinho se deixou trabalhar por nosso Senhor, é o que estamos rezando todas as manhãs desta semana. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor. Razão de nosso existir e ponto de chegada de toda a nossa busca humana e existencial. No início desta manhã, queremos pedir a nossa própria conversão. Dai-nos, Senhor, a graça da verdadeira conversão. Ó Deus, por intercessão de Santa Mônica, e Santo Agostinho, dai-nos a graça da verdadeira conversão. Ó Santa Mônica, que pela oração e pelas lágrimas alcançaste de Deus a conversão de vosso filho e de vosso marido. Olhai para o meu coração amargurado. Olha para o meu coração amargurado e nesta manhã eu coloco esta pessoa em particular para que possa ser abençoada também com a conversão. Santa Mônica, que perseverou na oração e é um exemplo e modelo de mãe. Que vossas orações se juntem às minhas para comover o bom Deus, a fim de que ele, Deus, vive verdadeiro. Faça com que esta pessoa, por quem rezo, possa voltar ao bom caminho. Ó Deus, por intercessão de Santa Mônica, chame de volta a casa paterna este filho pródigo. Dai-me, ó Deus, por intercessão de Santa Mônica esta alegria e serei para sempre agradecido. Nesta manhã, reze comigo, oremos, ó Deus, consolador dos aflitos, saúde dos que em vós esperam. Que aceitaste misericordiosamente as piedosas lágrimas da bem-aventurada Mãe Mônica pela conversão do filho Agostinho e do marido Patrício. Concedei-nos pela vossa intercessão. Que choremos nossos próprios pecados e encontremos a indulgência de vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, e rezemos um Pai Nosso, pedindo a nossa conversão e a conversão dos nossos familiares. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja confusco. Ele está no meio de nós. Que nesta manhã, a bênção de Deus recaia sobre todos. Abençoe a água pela efusão do Espírito Santo, a roupa dos enfermos, as fotos de família e a jornada de trabalho. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Santa Mônica. Rogai a Deus por nós. Amém.